Bem-vindos a mais um vídeo para o canal, para quem não me conhece, eu sou a Pamela Trindade E hoje o tema de vídeo vai ser assando um peixe, uma tilápia que a gente pegou lá no pesqueiro Sol Aqui no Riacho Grande, então confere nesse vídeo como que eu fiz essa receita Que vai ficar maravilhosa, que eu tenho certeza disso Bom pessoal, o peixão tá aí, ó, tô tentando descongelar ele, né Théo? Não O Théo tá aqui, ó, olhando pro peixe, tentando descongelar pra gente assar ele Bom pessoal, vou colocar esse peixe pra assar, que foi aquele peixe que a gente pegou lá na pescaria Lá no pesqueiro Sol, que a gente pescou uma pírgula, quem pescou foi o tiozinho lá, o Jorge E a gente acabou trazendo ele pra casa pra poder a gente fazer ele assado hoje no domingo de Páscoa Bom gente, aqui tem mais ou menos um quilo e meio de peixe, uma tilápia Já lavei ele por dentro, por fora E agora eu vou cortar ele Vou cortar ele em vários pedaços pra poder temperar Então aqui, ó, desse lado eu já fiz uns cortes aqui, ó, tá vendo? Que é pra poder o tempero entrar bem dentro do peixe E se jogar só por fora não vai temperar não Tá vendo? Tá cortado dos dois lados o peixe Eu cortei assim, ó, nesse sentido Gente, não liga o barulho no fundo não, que é meus filhos fazendo bagunça E aqui eu cortei vários filetes pra poder o tempero entrar lá dentro da carne do peixe Aqui nesse potinho eu misturei vinagre e alguns temperinhos Meu mesmo, que eu uso aqui em casa Porque eu gosto muito de usar sazon Aí eu usei o sazon vermelho, usei o sazon amarelo Coloquei um tempero, acho que é anamaria que chama Se não me engano, páprica defumada E fiz uma misturinha Aí eu vou jogar todo o peixe Vou jogar todo ele Será que vai ficar bom, gente? Será que esse trem vai ficar bom? Agora a gente vira o peixe do outro lado Vamos lá Peixão, hein? Gente, lembrando que eu não gosto de peixe Eu não sou fã de peixe Não é que eu não gosto Eu tenho medo de comer peixe, na verdade Eu morro de medo de comer peixe por conta do espinho Mas esse aqui eu vou experimentar Eu sou eu que estou fazendo, né? Vamos ver se vai ficar bom Vamos jogar esse restante de tempero Que eu fiz, né? E eu vou deixar marinando aqui um pouco Eu vou deixar esse peixe agora marinando aqui Por mais ou menos uma hora, uma hora e meia E depois a gente vai montar aí embaixo A caminha dele pra poder assar Eu não vou pôr pra assar assim, não Embaixo eu vou estar colocando batata Cebola Vou colocar alecrim também E eu vou pegar na hortinha aqui do meu condomínio E depois vocês assistem também o vídeo Um tour pelo meu condomínio Pra vocês verem o lugar maravilhoso que eu moro E é isso, ó E agora o peixe vai descansar aqui Por mais ou menos uma hora, uma hora e meia Gente, eu vim aqui na horta aqui Cadê? Eu vim aqui na hortinha Aqui da vila Que eu vi alecrim Eu só não sei aonde eu vi Pera Fica aí, Theo Vamos caçar aqui Opa Aqui, achei Olha, gente Tem até pé de pimenta aqui Essa é a verdadeira pimenta Pimenta braba Vamos pegar aqui É um alecrim mesmo esse Vamos pegar um galho de alecrim aqui Só pra poder A gente colocar no nosso peixe Eu tô com a Malô no colo Olha a dificuldade Bom, gente Acabei colocando o peixe nesse saquinho Pra poder temperar mais E agora Que eu fui lá na hortinha Buscar O alecrim Já lavei Bonitinho Já vou colocar ele aqui, ó Vou colocar o alecrim aqui dentro Então os temperos Já mexi pra lá Já mexi pra cá Agora ele vai ficar aqui descansando Por mais ou menos uma hora Uma hora e meia Depois a gente volta Pra fazer a montagem Da assadeira Pra gente assar o nosso peixe Pra gente fazer uma caminha embaixo Com batata Cebola Fica bem legal isso daqui Bom, gente O peixe ficou aqui duas horas de molho No temperinho Eu tinha colocado alecrim nele Que é um trem que fica bem chebroso Bem gostosinho Coloquei três ervinhas de alecrim E eu coloquei depois também um pouco de coentro Aí agora eu vou jogar um pouquinho de alho Delicado Feito um poço de mula Né, Cindy? Minha assistente Falar oi pro pessoal Mais especificamente Quatro cabeças de alho Que cada Matinha Porque temos que ter E aí, gente É o seguinte Fazer um carinho no peixe, né? Opa Vira pra um lado Vira pro outro Agora a gente vai montar a cama Embaixo do peixe Esse caldinho do tempero Eu vou deixar aqui Porque ele tá maravilhoso de bão De bão mesmo Pra temperar A gente vai colocar a cebola em rodelas E aí, gente E aí, gente Cebola, batata e o temperinho por baixo Agora nós vamos devolver o peixe pra cá Ó Maravilhoso Nos peixe Vamos jogar um pouco de azeite em cima dele E nas batatinhas também O peixe tá pronto E agora eu vou cobrir com papel alumínio E bora pro forno Vamos ver como é que vai ficar esse peixe Um antes e um depois Vai ficar bom mesmo Ele não deu tchau Gente, eu tinha esquecido De colocar Pimentão Um bom peixe assado Pede um pimentão Então vai, volta com o peixe aqui Bora colocar um pimentãozinho aqui, ó Em volta Será que isso vai ficar bom? Hein, hein, hein Agora sim Pode colocar pra assar Gente, hein do céu Não é que o trem ficou bom demais? Gente, o peixe assou As batatinhas também já tá tudo assada Pimentão Deixa eu mostrar a parte de baixo Eita, tá desmanchando esse peixe Ui Bom Vou cortar aqui pra vocês Vamos ver aqui Será que ficou bom, filho? Cheio dos... É Esse peixe aqui é tilápia, né, filho? Ui Vou cortar esse espinhão Aí, que troca Vou quebrar só um pedaço aqui Pra vocês verem A situação Que ficou esse peixinho Você é doido, mãe Você é doido Oi Sério doido Que negócio dele Dá um batatinho aqui Vou pegar um pimentãozinho também Olha, gente Olha bem de pertinho Olha a situação Que ficou isso aqui E é um espinho Que você é doido Comer com muito cuidado, gente Muito, muito cuidado Mas olha Açou Que é uma maravilha Vamos ver o tempero, né Se pegou O tempero Tá maravilhoso Bom, gente Eu vou provar aqui Esse negócio Ele tá com uma cara boa demais Peraí que eu tô pegando aqui Olha, que deu o peixe Com a batatinha Tá quente, mano Tá louco Tá bom Meu, o tempero pegou Direitinho Tô destruindo Tô comendo com cuidado aqui, né Porque Medo de achar uma espinha grande Olha Não é isso, gente Faz essa receita em casa aí Que aqui deu super certo Fizemos uma tilápia Olha o zé Top, top, top demais Cê é doido Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da receita de hoje Dessa Páscoa Uma feliz Páscoa pra vocês E até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Tchau